A Câmara de Vereadores recebeu uma apresentação das atividades e atendimentos da Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, a FAMAI, antes da 16ª Sessão Ordinária. A reunião com os parlamentares foi realizada no Plenarinho. O superintendente da FAMAI, Victor Silvestre, apresentou o balanço referente ao ano de 2017. Um ano de muitos números, números positivos, a grande maioria deles. A gente observou uma evolução de alguns desses números, fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido internamente, junto com a equipe, a nossa equipe de efetivos é altamente qualificada e esses números foram crescendo. E a gente pode destacar o número de licenças expedidas, o investimento no município, o investimento de forma sustentável, em contrapartida, o número de visitantes que tivemos no Parque do Atalaia, mais de 14 mil, o número de denúncias de maus-tratos animais e ligações que ultrapassaram 1.900 ligações durante um ano. Então, basicamente, acho que é isso que a gente pode estar falando. Logicamente, o interessante é detalhar todos esses números para poder ter o real formato da coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí